Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi Que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi E vem de lá